de estudantes, Passos Coelho garantiu que se fosse primeiro-ministro estaria a bombar para afastar o país da crise. O presidente do PSD esteve numa escola da Amadora onde voltou a negar ter convidado os portugueses a emigrarem. A sessão de perguntas e respostas fez encher o auditório numa escola da Amadora. Mais questões. Vamos lá mostrar aquilo que são capazes. À primeira oportunidade, Passos foi questionado sobre se voltaria a convidar à emigração se ainda fosse primeiro-ministro. Eu nunca convidei ninguém para procurar empregos noutros países. Quem quiser muito ser professor, não tendo cá condições para o fazer, e achar que pode procurar nesses países de língua portuguesa uma oportunidade para continuar a ser professor, deve tentar. Isto foi o que eu disse mais ou menos na altura. E parece-me não ser assim uma coisa despropositada. Mas depois há uma parte da política que faz o resto. Arruma a polémica antiga, mas recupera a questão que o coloca de novo no facto de primeiro-ministro. Estamos a recuperar da crise e eu, se estivesse no governo, estava a bombar para que a crise ficasse cada vez mais para trás e nós pudéssemos cada vez mais crescer. Mesmo com a crise a ficar lá atrás, diz que o país precisa de muito investimento. Vira a página para o plano político e acusa os protagonistas de fazerem um debate pouco sério. Dá a impressão que as pessoas estão mais preocupadas em acusar-se e em insultar-se por quem dizer como é que se resolvem os problemas. E a gente precisa saber como é que se resolvem. Quando os políticos não sabem como é que se resolvem, arranjam uma discussão ao lado para que ninguém esteja a discutir o problema, se distraia com outras coisas. Falou de política, de economia e da visão que tem para o território. Temos condições para ser uma espécie de Califórnia da Europa. Se todos quisermos que aconteça, isso pode acontecer. O debate entre os alunos e o recandidato a líder do PSD era afinal sobre assimetrias regionais. Mas sobre o assunto pouco se falou. O governo diz que se estivesse agora no governo estaria, palavras dele, a bombar para ultrapassar a crise. Numa conversa com estudantes, o líder do PSD considera que um crescimento de 1,5% é insuficiente para criar mais emprego em Portugal. Faça o favor, Sr. Pedro. De um Pedro para outro Pedro surge a pergunta. Se você estivesse no governo, iria aconselhar-nos a emigrar mais uma vez? Isso já respostam. Estamos a recuperar da crise e eu estivesse no governo, estava a bombar para que a crise ficasse cada vez mais para trás e nós pudéssemos cada vez mais crescer de maneira a criar mais ainda oportunidades de emprego para aqueles que ainda não têm. garantindo que não convidou os portugueses a emigrar, mas perante os alunos da escola secundária Azevedo Neves, na Amadora, deixam alerta. O ano passado crescemos 1,5%. Se não crescermos pelo menos 2,5%, 3,5%, continuaremos com um desemprego acima de 10%. Um desemprego que, diz, continua a ser muito elevado. Muitas vezes a gente, quando assiste ao debate político, dá a impressão que as pessoas estão mais preocupadas em acusar-se e em insultar-se do que em dizer como é que se resolvem estes problemas. E a gente precisa de saber como é que se resolvem. Quando os políticos não sabem como é que se resolvem, arranjam uma discussão ao lado para que ninguém esteja a discutir o problema, se distraia com outras coisas. E assim, falamos da gravata deste, do que disse aqui há dias. Considerações políticas perante uma plateia de estudantes a debater as desigualdades entre o litoral e o interior, em particular, e o Estado-País em geral. Mais de 6 mil milhões de euros. Numa escola da Amadora e perante uma plateia de jovens, Passos Coelho utilizou uma expressão um pouco comum. O líder do PSD disse que se ainda estivesse no governo, estaria a bombar para que a crise ficasse para trás. Passos Coelho é o centro das atenções numa escola onde se finaliza a participação no projeto Parlamento dos Jovens. O deputado do PSD bem tenta adaptar o discurso. Há gente aqui capaz de dizer alguma coisa? Como é? E assim lhe sai a primeira resposta. E eu, se estivesse no governo, estava a bombar para que a crise ficasse cada vez mais para trás e nós pudéssemos cada vez mais crescer de maneira a criar mais ainda oportunidades de emprego para aqueles que ainda não têm. No auditório cheio já se tinham escutado risos e aplausos, mas para a pergunta feita, uma questão sobre o convite a emigrar pelo anterior governo. Passos insiste que a história foi outra e prefere dar como exemplo as políticas que o seu executivo desenvolveu para a recuperação do país. Nem de propósito, olhando para os dados do crescimento económico. Passos Coelho diz que é preciso mais. E para crescer acima daquilo que está previsto, que é entre 1% e 2%, e termos, portanto, um desemprego abaixo de 10%, nós precisamos de uma coisa que não temos, que é poupança. É preciso que haja mais investimento e ele só pode vir de fora porque nós cá dentro não temos. Mais alguém quer tirar uma fundida que eu achava melhor, então tirá-los em conjunto também. Então vá, deixe-me ver o casaco, só fico aqui e farei só. Pelo meio, o ex-primeiro-ministro ainda defendeu a necessidade de mais ação e menos conversa com palavras aos políticos que perdem demasiado tempo a criticar os outros.